Você também tá discretinha. É, só com o meu rosto mesmo. Acordei assim. Porque eu me amo. Acordei comigo mesmo. Acordei assim. Porque eu me amo, sorry. Gisele Bündchen disse que não acorda todo dia. Gisele Bündchen, você acorda todo dia, Ludmila. Eu acordo todo dia, é a Ludmila. E feliz demais eu tô pro meu rosto, graças a Deus. Bem, então como vocês já conseguiram ver, a gente tá com Ludmila dos Anjos, Ludmila Pá, aqui pra gente fazer, né, mais um papo na cozinha. Fiz uma mistura de todo swing baiano que corre forte na minha veia com as batidas eletrônicas do Rio. Tá ficando isso. Eu sou da Bahia, eu sou babado confusão. Quem nasce na Bahia, não nasce mesmo, estreia. Estreia. Isso é só pra com você. Eu sou o resultado vivo disso, né? Já nasci cantando, né? Minha mãe disse no papo que o médico bateu no bumbum e disse Eu já nasci desde seis anos, já cantando, invadindo aí todos os concursos da minha comunidade. E aí comecei com um grupo, um movimento cultural, que era Provas. Comecei fazendo espetáculos e aí já viu, né? Fui parar aqui, devorre-se, fazendo show no Brasil todo. Você tem quantos irmãos? Eu tenho três irmãos, quatro comigo, né? Você é qual? Eu sou a castula das meninas. Mas, maninha, como sempre, cuidou de muita gente na comunidade. Então, eu tenho vários irmãos de criação, muitos. Tipo, uns... 14. Hum, eu sou 18. Você é moleque? Você não tem cara de criança, é bonequinha, não tem cara? Nunca. Não, mas eu gostava de boneca. Sempre brinquei. E assim, foi muito... Como é que eu posso dizer? Alavantei, né? Então, minha mãe tinha que chamar um pouco assim na rédea. Porque eu sempre gostei muito de brincar com os meninos. Com os meninos. Até hoje, a maioria dos meus amigos são homens. Eu gosto muito de amizade com os meninos, porque você acaba descobrindo quem são os homens de verdade. É o meu truque da galinha assassina que eu tenho, irmão. Truque da galinha assassina? É, aquela que se fez de moto, mas não se pegou lá. Sim. Eu estava falando sério, lógica de homem é uma delícia. Porque eles estão assim, é isso, é isso, não é isso. Não, é coisa mais fácil para você entender a gente. Não tem como não saber. Não pode dizer que eu estou pensando, não sei o que, ele adivinha que eu estou pensando. Eu acho isso um saco, eu não faço isso, eu não consigo fazer isso. É, tipo fácil. Eu falo assim, vamos, vamos. É. Vou fazer ou não vai? É. Desde 12 anos eu trabalhei com música, comecei com espetáculos. Ginganella Bahia, Armanguial, de Danny Neves. Quero até mandar um beijo para ele, que ele é percussor da minha carreira. E é isso aí, começamos a fazer espetáculos, viajamos até a pré-Europa, Espanha e Itália. E aí depois eu participei do Ídolo, depois da Voice, e aí minha vida deu essa alavancada, graças a Deus. Seguinte, Ludmila, você canta e canta com uma garra bárbara, bárbara, bárbara. E eu acho que você pode ser uma representante da raça negra, para cantar a verdade negra. Acho você muito forte e eu acho que se você for fundo nisso, se é a tua, eu tenho certeza que você pode fazer muito pela história do povo negro e da música brasileira e da cultura brasileira. Meu voto é sim, sim, sim. Presente na água doce, presente na água sagrada, e toda a cidade brilha, é doxum, ora e e e oxum, é doxum. No meu, na minha época, Sobral virou. E eu agradeço a Deus todo dia hoje, porque foi um diferencial. Porque o primeiro, The Voice, no tempo de correr, foi um dos The Voice mais fortes que existiu. E tinha muitas vozes lindas, incríveis, personalidades marcantes. E o time de Brown, em específico, foi o time mais forte da temporada, tanto que foi ele que ganhou. Não tinha como ser diferente. E eu ter ficado na final com a ganhadora do The Voice, que é a Lélia, que é incrível também, foi muito marcante. Foi muito marcante, porque eu tenho muito carinho por ela, e musicalmente também sou fã. E ela tem uma voz muito linda. É a água de Brasília. Ah, sorry! É a água de Brasília. E a água de Brasília, não sei o que, e aí a agonia. Isso é muito importante pra mim, porque eu fiquei com a identidade muito forte do programa. As pessoas me conhecem pelo meu bordão, que virou sucesso nacional. É, a água registrada. Todo mundo fala, pá, hoje não sei o que, ela vai lá e pá. E aí, graças a Deus, tô aí na luta. Que a luta não terminou, gente. A luta continua diariamente. A luta de moto foi o seguinte, a gente tava no corredor, tinha acabado a gravação da batalha. E ele foi assistente de Cláudia Leite. Aí eu fiz a batalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando chegou nos corredores, assim, aí eu fiquei tão assim, será que é de moto a mim? Tipo assim, juro, juro. Foi o único que você não sabia se era de verdade. Não, eu sabia que era ele, mas eu não tava acreditando. A pessoa canta, brava, vira a cadeirinha pra ela e ela não sabe se é de moto, é de verdade. Aí é o que eu fiz? Eu, em vez de abraçar ele, beijá-lo, dizer que eu era fã. Adivinha o que eu fiz? Chorou. Fiquei apertando a barriga dele. Fiquei apertando a barriga dele, apertando mesmo. Você não tá entendendo, você não tem noção. Fiquei apertando a barriga dele, tipo, eu olhava pra ele assim, mas continuava apertando ali. Ludmilla, isso aí que você tá fazendo tá doendo. Aí eu, ai meu Deus, desculpa. Música Você é meio fã do exercício, não é? Eu gosto. Eu gosto porque eu já fui muito fofinha, né? A gente já cheguei a quase ser obesa em 2006. Por isso que ela está numa opinião de peso. É. Não, não é por isso, não. Nós dois sim, ela não. E eu sou o que? Um peso? Não. Eu sou um peso gostoso. Nós dois somos. E eu sou o que? Um peso? Eu sou um peso gostoso. De se levar. Não, mas... É, já fui. E aí, até que eu tava perfeita. Porque eu sempre me amei. Eu tive a autoestima sempre muito elevada. Isso desde criança mesmo. Minha mãe sempre me disse, você é uma princesa. Eu falava, é mãe, eu sou uma princesa africana. Mas é filha, você é uma princesa. Então, eu sempre tive muito cuidado, muito carinho com a minha família. Eu não tive a referência de pai, mas eu tive minha mãe e meu pai. Então, assim, eu sempre fui muito cuidada, muito bem amada por ela. E eu levei isso pro resto da minha vida. Então, quando eu comecei a sentir dificuldade no joelho, porque eu tava fazendo muito show, de respiração, eu disse, não. Bora se cuidar, porque aí já é questão de saúde. Aí eu comecei a me cuidar, a me cuidar da alimentação. Eu disse, olha, eu não vou ficar louca da calcinha, nem pirar, virar maluca do pão. Que bota o pulo na cabeça e sai correto. No total, de dois anos pra cá, perdi 25 quilos. É, mas com saúde. Gente, por incrível que pareça, eu nunca estou ruim, mal horada. Porque eu acho que o mínimo que a gente tem que ser ou ter é agradecimento. A gente levantou, tá vivo, tá de boa, massa. Tem o quê? Aqueles dias que a gente tá com cólica, tá com TPM, tem. Sim, eu sou mulher, eu sei muito bem o que é isso. Então, a gente fica com dor, fica dolorida, você bem sabe. Mas é só isso. Não mais, você sempre vai me encontrar desse jeitinho aqui. Então, quando eu tô com cólica, é o dia de TPM que eu tô mais chateada assim, que eu tô dolorida, enfim. Eu, quando saio da porta, eu digo, peraí, tô com cólica, ninguém tem nada a ver com isso. A cólica fica pra dentro e a gente sai e depois volta. E esquece que ela existe. Pra dentro mesmo. Pra dentro, tipo ela. Vem pra dentro. Vem pra dentro. Mas, não tem esse dia não, meu amor. Já acordo assim, ó. Aí, tem dia que o Laís tá aqui, a gente vai de show, não sei o quê. Eu ainda fico acordar no tempo. Depois de show, eu não consigo dormir. Fico elétrica. E aí, quando eu acordo, eu já acordo assim nesse pique lá e disse, Pelo amor de Deus! Se você acordou, agora, fica calada! É assim, é um desespero, meu filho. Ah, não sou obrigada. Não sou obrigada, não. Pense não, pense não. Estamos esperando o sinal. Pense não, pense não. Eu já sinto que é real. Só relembra como é que foi o convite que você teve pra você poder fazer golsha, pra você fazer esse personagem. Ai, nossa. A história, como é que foi? Porque tem que saber uma opção. É, quem ia pegar seu lugar? Quem chegou lá pro posse e falou, posso, eu quero fazer. Aí ele não deixou. Aí ele não deixou. Aí ele falou, assim, então vamos apresentar alguém. Na verdade, foi uma brincadeira, o meu amigo Thiago Abravanel com posse. Eu tava em Salvador, assistindo o meu amigo Charlie Brown. Aí pronto, eu tava com ele. Ele disse, amigo, eu vou passar o tempo no Rio que eu vou fazer algumas audições. Já tá marcada no supergosteste. Ele, minha amiga, rapidinho, ligou pra Léo e disse, você vai escolher o da MEI de vocês? Ainda tá tendo audição? Tá, vou mandar o da MEI de vocês. Ele não sabia se eu ia passar nem nada. E aí ele me indicou e me trouxe pra cá. Fiquei na casa dele na época do teste, que fez toda a diferença, né? E aí quando eu chego lá, posse disse que no primeiro dia que eu cheguei, que eu já cheguei com um casaco de pele, que eu sou dessa. Vou pegar, peraí, rapidinho. Já volta. Já volta. Tá, querido. Chegou só a minha senha. Só pra falar dele, em homenagem a Thiago Abravanel. Espera aí que acho que você vai ter que sentar. É, sim. Em homenagem a Thiago Abravanel, vou botar o casaco que eu cheguei num teste. Chegar em São Paulo, tudo bem que tava frio na época. Mas mesmo assim, se eu não tivesse frio, a atriz chega pra causar. Se eu não tivesse frio, eu ia arranjar esse frio, eu ia andar com o ventilador na bolsa. Mas eu ia com o casaco. Deu certo. Cheguei lá, né? Aí eu tô, eu, ele... Aí ele fala, não sei o que lá, começa a conversar. Já ele já se identificou logo, posse, né? Fez as brincadeiras dele que eu amo. Depois ele, ai, mora que ela cante. Isso eu fiquei sabendo depois. Eles, eles conversam no outro júri. O coitado não, não, não viu nada. Não tinha, ele na verdade não tinha ligado a pessoa ao The Voice. Porque Luísa, na minha época, foi assistente de Daniel. Então ele devia ter lembrado, depois que ele lembrou. Acho que é por causa do sorriso, enfim. Aí ele, tomara que cante. Aí eu abri a boca, pronto. Disse que no primeiro dia, ele já sabia o que ia ser. Isso daí de você pegar esse papel que era da Globe, alguma vez pesou pra você? Falar assim, nossa senhora, eu vou fazer o teste pro papel dela que fez ela aparecer pro grande público, pra grande nível? Sim, pro mundo, né? Eu, Oscar, e ela é uma atriz, sei lá, incondicional. Ela tem uma identidade dela e tudo. E comigo não é diferente. Eu, Ludmila Anjos, eu tenho uma autenticidade que eu trago desde criança. E essa essência eu não consigo me desgrudar. Mas na época dos testes e na época dos ensaios, eu não me apeguei muito a isso. O que é que eu faço? Você fez a sua agora mesmo. Isso. Eu peguei a essência de Upi, que não tem condições, porque foi icônico o papel dela. E ela roubou o sino do filme, e a verdade é bem, é essa. Então, aí eu não me apeguei a isso. Eu foquei, eu disse, olha, Upi, ela tem a força do olhar que eu tenho, essa força de ser negra que já vem da gente, essa linha vocal que eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir todas as três coisas. E vou colocar a autenticidade nesse personagem. Vou deixar ela brasileira, porque o Ghost tá no Brasil. As pessoas precisam se identificar, ver o personagem e dizer, não, eu não encontro mesmo. Ah, minha vizinha é assim. Ah, minha empregada é assim. A gente vai tirar aqui o meu cabelo, fazendo café, viu? Obrigada. Aí, ó, continuando aqui o nosso papo. Obrigada. É. Aí, o povo pedindo pra fazer a mira que eu sou gata, você aguenta com isso. Não, pra falar de ó, dá pra ele. Não, faz a mira que eu sou gata. Vira o botão, né? Mira, mira que eu sou gata. Mira, mira que eu sou gata. Tem que fazer uma cara sem um nervoso. Já tem? Três. Faz assim, ó. Mira, mira que eu sou gata. Mira, mira que eu sou gata. Tem que fazer uma coisa sensual. Mira, mira que eu sou gata. Aí, ao invés de falar aquilo, você faz... Um, dois, três e... Mira que eu sou gata. Sorry! Você vai palhaça, né, Bebeca? Depois eu que sou palhaça, né, Rodrigo? Aqui, ó. Você apenas ganha pra isso. Aqui, ó. Só de graça. Eu ganho meu sorriso de todo mundo que me acompanha. Ainda falta muita coisa ainda pra mim. Mas o The Voice não tem como... Não só por ser da Globo, entende? Mas porque foi de uma maneira muito profissional. Boninho é muito profissional. Eu tô falando porque eu convivi com ele o tempo... A maioria do tempo. Eu fui finalista. Então, eu comecei no... O tempo todo com ele. O tempo todo com ele. Desde a opção até a estrada. Ele é muito profissional, muito carinhoso, muito respeitador, sabe? Ele respeita seus limites. Ele te dá liberdade. Tanto que eu me senti em casa. Por isso que foi tão... Tão natural. As pessoas se identificaram tanto, brasileiro. Porque eu sou isso aqui. Então, ele me deixou super à vontade. Ele não me limitou. Nem ele, né, Brau. Nem ninguém. Da equipe, cuidou muito bem de mim. Não depende de ter sido na Globo. A Globo é um cartão postal maravilhoso. Uma visibilidade incrível. Mas no tempo de correr. O The Voice foi uma divisão de águas na minha carreira. Eu tenho a minha carreira antes do The Voice. E a minha carreira depois do The Voice. É fato. Eu saio dos seus olhos. Meu olho pelo céu. Feito um amor que queima. Eu sempre perguntei para a atora. Ele sempre fala. Ah, o personagem que vem vai ser bom. Mas tem alguma coisa? Alguém? Ou algum tipo de personagem que você quer fazer? Tem. Eu quero fazer tudo, né? Porque eu sou isso. Mas eu vou fazer um avião. Sabe, vilã? Só que eu quero fazer uma vilã diferente. Eu quero fazer uma vilã sarcástica. Mas engraçada. Você entende isso? Que seja ruim. E que possa dar risada. Que fique engraçada. Eu quero fazer muito, muito. Eu quero fazer essa vilã bipolar. Tenho muita vontade de fazer. Bem, acho que a gente fica por aqui. Deixa também de baixar os CDs dela. Para botar Ludmila Anjos Spotify. Então, baixa lá. Obrigada, meninos. Até com saudade. Eu procuro os meus por aqui. Obrigada. Olha lá no YouTube. Ludmila Oficial LLH. Acesse o site ludmila.com.br. Ludmila Anjos.com.br. E tem muita novidade lá. Eu procuro o seu blog. Eu preciso fazer um site diferente. Porque eu posso escrever alguma coisa mais interativa. Fazer um vídeo. Pode ser no Instagram, no Facebook. Qualquer lugar de onde você compra. A gente vai colocar aqui na descrição. Ludmila Anjos. Beijo. Beijo. Tá pronto. Vá. Arrasou. Eu sou da Bahia, eu sou da Bahia, eu sou da Bahia, eu sou papado, confusão e gritaria.